Errar é próprio do homem, mal de nós se não errássemos, mal de qualquer historiador se soubesse tudo e se não errasse com frequência. Estamos aqui para aprender, logo estamos aqui para errar. Eu errei, confesso que errei e hei de errar muitas outras vezes. Cometi um erro no episódio 24 acerca do governo de Sousa Coutinho. Vão lá ver, vão lá ver. Eu cometei um erro a propósito da localização da fortaleza de São Francisco do Penedo que me foi chamado a atenção pelo meu amigo e espectador incondicional aqui do Lembra de Angola que é o Fernando Leite Velho. O Fernando Leite Velho, que conhece bem Luanda e conhece bem a história de Angola, alertou-me para que eu errei na localização da fortaleza do Penedo em Luanda. Eu disse que ela situava-se, como verão, o Penedo era uma pequena ilha que se encontrava já na Bahia, mesmo mesmo de fronte da Nazaré. Eu disse que ela situava-se logo logo em frente à Nazaré. Na verdade, a fortaleza de São Francisco do Penedo situava-se, e situa-se, porque ela ainda hoje existe, um pouco mais a norte. Concretamente, a meio quarto de légua do fim da cidade de Luanda. Isto segundo o general Francisco Xavier Lopes, autor deste livro aqui sobre as três fortalezas de Luanda, em 1846. Nessa altura, ele era major da engenharia, mais tarde vai ser general. Segundo Francisco Xavier Lopes, a fortaleza do Penedo situava-se meio quarto de légua, a meio quarto de légua da cidade. Ele quer dizer a meio quarto de légua à norte da cidade e do fim, do limite norte da cidade, em 1846, que era nem mais nem menos do que a Nazaré. Portanto, eu sei que uma légua são cinco quilómetros, portanto, quanto é um quarto de légua, estar a dividir cinco por quatro é complicado, mas não há problema. Podemos ir a quase a pé, até, evidentemente que atravessando o Porto de Luanda, que existe desde 1945, e chegar à fortaleza do Penedo, que foi também casa da reclusão. Vamos já ver isso. Bem, falar da fortaleza do Penedo implica, a meu ver, eu tive a preocupação de ir investigar, depois da advertência do Fernando Leite Velho, e, de facto, Francisco Xavier Lopes é o bisavô de Francisco Higino Craveiro Lopes, que foi presidente da República Portuguesa, aliás, o segundo, eu ia dizer o terceiro, mas não é, é o segundo, porque o Marçal Gomes da Costa não foi presidente do Estado Novo, foi presidente da ditadura militar. Francisco Higino Craveiro Lopes, em 1951, salvo erro, é, exatamente, sucede a Oscar a Faragoso Carmona e é presidente da República de Portugal durante sete anos, até 1958. Efetua duas viagens à Angola, em 1954 e 1956. E aí 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 em 1956 inaugura o atual aeroporto de Luanda que teve o nome dele, só mais tarde mas isso é matéria de outro episódio devemos chegar ao Francisco Eugênio Xavier Lopes por enquanto vamos falar então do seu bisavô Francisco Xavier Lopes que em 1846 estava em Luanda era um homem da confiança do governador Pedro Alexandrinho da Cunha governou Luanda ou Angola entre 1845 e 1848 e foi encarregado de fazer uma inspeção sobre as três fortalezas de Luanda que são elas, na época a fortaleza de São Miguel, a fortaleza do Penedo e um bocado mais distante a fortaleza de São Pedro da Barra escreve um relatório que é publicado neste livro diz então Francisco Xavier Lopes que a fortaleza de São Francisco do Penedo foi ao princípio, estou a citar um pequeno forte construído em um rochedo ou ilheta de pouca extensão e a pequena distância da praia portanto, uma praia um pouco a norte da Nazaré ignora-se, acrescenta o ano da sua fundação mas parece que fora construído ou pelo menos redificado no tempo do governador e capitão-general Luís Lobo da Silva entre 1684 e 1688 e de facto ela é aperfeiçoada por Sousa Coutinho conforme eu disse no episódio para o qual vos remeto a fortaleza do Penedo tal como as outras teve um papel estratégico na defesa de Luanda sobretudo relativamente aos ataques navais durante certa fase dos holandeses depois dos franceses mas já numa fase adiantada do século XIX concretamente a partir de 1869 a fortaleza do Penedo de São Francisco do Penedo tal como a fortaleza de São Miguel a partir dessa data tornam-se depósitos de degradados porquê? porque embora o degredo sempre tenha existido mas em 1869 nós vamos ter o decreto de Silva Ferrão que consagra aquilo a que podemos chamar a colonização penal ou melhor uma ação de civilização penal o decreto de 1869 consagra e regula a colonização penal segundo a qual Angola e Moçambique também mas sobretudo Angola tem que ser povoada ou embranquecida através de colonos europeus só que mercê das doenças tropicais ninguém queria ir para Angola então tinha que ser uma colonização forçada portanto uma colonização por parte daqueles que eram os delinquentes de crime comum em Portugal e a pena do degredo significava o degredo deriva de degradar portanto significava ir para um lugar inóspito e as pessoas ou resistiam ou não e na verdade segundo Geraldo Bender chegavam a Angola entre 1869 e 1932 data em que acabou o degredo chegavam uma média de 1500 degradados por ano mas passado um ano só 500 é que sobreviviam porque os outros morriam de doenças tropicais falarei noutras ocasiões com mais pormenor acerca deste decreto que inclusive ao contrário do que acontecia na política dos ingleses para a Austrália os degradados para Angola eram os autores de crimes mais graves de homicídio e de homicídio qualificado nomeadamente parricídio que levou essa de Queiroz a dizer se eu quiser fazer uma viagem às colónias portuguesas se eu quiser ir a Angola tenho que matar o meu pai escreveu o Eça de Queiroz nos seus artigos numa campanha alegre ou então esse decreto previa de facto vários depósitos de degradados no território de Angola em Luanda previa dois está lá escrito mesmo dois depósitos em Luanda eu conhecia o depósito da Fortaleza de São Miguel teremos ocasião de falar muito nele mas desconhecia graças ao Fernando Leite Velha que passei a saber que o outro afinal era a Fortaleza de São Francisco do Penedo em 1932 é suprimido o degredo a partir de 1932 e 1939 portanto a Fortaleza do Penedo deixa de ser um depósito de degradados e há ali um compasso de espera segundo também me informou recentemente o Fernando Leite Velho a Fortaleza do Penedo passa a ser uma casa de reclusão mas essencialmente militar portanto para delitos militares não consegui apurar confesso quem souber faça favor estou aqui também para aprender não estou propriamente aqui para ensinar também estou para ensinar para transmitir conhecimento mas ao mesmo tempo também para receber novos conhecimentos quem souber por favor que me o diga a partir de quando é que a Fortaleza do Penedo passa a ser a casa da reclusão eu tenho ideia que é só e aí uma casa de reclusão para preços políticos é ela que vai albregar no final dos anos 1950 os preços do chamado processo 50 e também ao longo da década de 60 e quase praticamente até 1974 os independentistas angolanos é bem conhecida mas eu calculo posso estar errado mas eu calculo que tal só vai acontecer depois de em 1944 ter sido inaugurado o novo Porto de Luanda que se vai estender quase até ela e sobretudo depois de 1957 com a chegada da PIDE a Angola no 4 de Fevereiro também já tenho um vídeo sobre o 4 de Fevereiro mas hei de fazer outros há um aspecto a meu ver que é preciso ser sempre sublinhado tratou-se de um ataque de homens armados de armas brancas que foram repelidos por polícias portugueses armados de armas de fogo e também isto é do conhecimento geral que no 4 de Fevereiro de 1961 houve seis pontos folicrais de Luanda que foram atacados eram eles o aeroporto Craveiro Lopes a companhia móvel da PSP que é a esquadra da polícia na baixa de Luanda a cadeira da administração de São Paulo a companhia indígena na avenida dos combatentes a estação dos Correios no Largo Pedro Alexandrino aliás como é sabido muito perto da esquadra da polícia ao fundo temos imaginado Luanda os Correios Centrais à nossa esquerda e ao centro o novo monumento ao soldado desconhecido foi construído onde antigamente estava o Vialto e um padrão de escurimentos e à nossa direita a antiga esquadra central mas também a casa da reclusão ora essa casa da reclusão era a Fortaleza do Penedo finalmente o que é que vem a acontecer à Fortaleza do Penedo nestes anos já lá vão 40 e qualquer coisa pós-independência sei que em 2017 a Nottingil e também o governo angolano teve um projeto de recuperação da Fortaleza do Penedo transformando-a em museu acho importante que se faça ao museu mas tenha-se em conta que um museu sobretudo um museu que é um lugar de memória que não é qualquer coisa feita de raiz tem que ter em conta a sobreposição de memórias a meu ver vai ter que ter em conta que aquele local não foi só foi isso é importante tenha sido um cárcere de independentistas de Angola e que esteja ligado à luta pela independência de Angola mas tem que ter em conta também que antes disso foi uma Fortaleza Militar de Defesa e foi também um depósito de degradados porque é outro dos segredos da história de Angola é outro dos vírus tal qual o vírus da escravatura é o vírus do silenciamento do degrado do degrado do degrado